Márcia, muito bem-vinda, muito obrigada por ter vindo aqui direto. Oi, Dri, tudo bom? Tudo bem? Oi, Rovai, oi, Ana, oi, Maria, tudo bem? Tudo bem, Ana. Obrigada pelo convite. E, Ana, então fala as suas impressões, a Maria Carlotto falou sobre as impressões sobre o governo Lula nessa questão das mulheres, e agora a Ana, então. Olha, depois dessa tragédia que foi, Bolsonaro, os quatro anos, a sensação que dá é de que é tão bonita, assim, aqui em Brasília a gente está com esse sentimento, hoje, se eu não estivesse aqui com vocês, talvez eu estaria lá no Palácio, que está tendo uma cerimônia super bonita, também do 8 de março, e a gente se surpreende, às vezes, com o que deveria ser normal, com o que deveria ser trivial, então a gente tem essa sensação, assim, de a cada vez a gente se emociona, e a gente, puxa, vê essas pessoas, vê ali a Aniele Franco, sabe, pensar em toda a história da Marielle, vê a Cida ali na Secretaria da Mulher, a gente ainda está nesse momento de comemorar, eu acho também, a gente tem que comemorar, a gente merece comemorar essa conquista. concordo com a Maria Carlotto, que também, na minha opinião, seria paritário o governo, obviamente, seria aí, meio a meio, pelo menos, metade das mulheres ocupando os postos chaves, e eu acho que a gente vai chegar nesse lugar. Então, essas medidas que estão sendo hoje anunciadas, justamente agora, quando a gente está aqui, elas estão sendo anunciadas umas 25 medidas, pelo que eu estava vendo, elas são muito importantes, e o presidente Lula, eu acho que ele sabe, e ele tem uma atenção muito especial às mulheres, estava vendo os dados aqui do segundo turno, quase 60% dos votos foram de mulheres, e ao longo de toda a campanha, a gente observou a força das mulheres para erguer também a todo momento, e mais, gente, a gente foi olhar desde o período do golpe, lá, de 2016, o pré-golpe, quando teve fora Cunha, quem puxou fora Cunha foram as mulheres, quem fez defesa da Dilma foram principalmente as mulheres, a gente estava nas manifestações, nas marchas, a gente percebeu, então, percebe que esse momento histórico do Brasil, em que vem o golpe na presidência da Dilma, até a gente chegar nesse governo, as mulheres brasileiras foram fundamentais para a gente estar hoje vivendo este momento, em que a gente pode comemorar na hora que a gente liga, para assistir quem está falando pelo governo, que, tirando um ou outro aí, a maneira que a outra já falou, são realmente representantes dessa força das mulheres neste governo, eu acho que, pelo que eu tenho observado, as mulheres vão ganhar ainda mais espaço dentro deste governo, então, hoje a gente tem, por exemplo, anúncio de programas para meninas e mulheres na ciência, hoje a gente vai ter retomada da questão da Casa da Mulher Brasileira, tem uma série de projetos que estão sendo anunciados hoje, e que eu acho que vão colocar o Brasil de volta num rumo que a gente vinha traçando a partir do governo Dilma e que foi desviado pela tragédia chamada Bolsonaro. Posso fazer só um comentário de um minuto, um segundo, que eu acho, Ana, você tocou em dois pontos fundamentais, que é as mulheres elegeram o Lula e as mulheres foram ponta de lança da luta contra o golpe, porque o golpe foi, sim, um golpe misógino, ele foi um golpe político contra a classe trabalhadora brasileira, mas foi um golpe contra as mulheres, e a gente não pode deixar a história apagar esse fato. É verdade. Olha só, a gente vai seguir aqui com a Márcia, vou liberar a Ana e a Maria Carlotto, que já estão aqui desde o começo do programa, daqui a pouco a Yara Vidal entra também, lá do Palácio do Planalto, contando como que foi esse ato, com o presidente Lula, as ministras, com esses anúncios todos, então, muito obrigada, Ana, Maria Carlotto, vou chamá-las mais vezes, vou comentar aqui as notícias do dia, obrigada, tchau, tchau, tchau. E ficamos aqui... Grande Márcia, está com um cenário diferente. Mudou de casa? Está sem som. Então, eu sou uma andarilha, eu sou uma andarilha, então, de tempos em tempos, eu mudo de casa, eu não tenho... Eu sou uma SDF, né, só um domicílio fixo, sem domicílio fixo, só que com teto, né, então, eu não tenho um endereço, assim, que é sempre o mesmo. Mas tem teto, tá bom, tá bom. Márcia... É, não, tem teto. Queria começar contigo falando, a gente estava fazendo uma reflexão sobre esse Dia das Mulheres, o contexto dele, né, eu colocava para a Ana Prestes e para Carlotto, antes de chegar, uma preocupação minha, talvez uma preocupação de homem, né, mas, assim, eu vejo que avançou muito a luta das mulheres na minha existência, na minha existência, né, houve muitas conquistas, mas nesses últimos períodos aí tem surgido uma geração de mulheres machistas empoderadas, não é? Porque antes parece que elas faziam ali parte do núcleo familiar, comentavam na mesa de jantar, agora elas são coach, deputadas, senadoras, eram ministras até algum tempo atrás. Miché, que é candidata a presidente da república, na minha opinião, já está se colocando. Esse movimento, você acha que ele é preocupante ou é só um, na verdade, uma reação ao avanço que a gente conquistou até agora aí, né, nessa luta? Acho que é preocupante porque, de fato, isso faz parte do avanço do fascismo também, e desse fascismo que é o que eu chamo de fascismo de mercado, então é um novo mercado, um novo mercado político, inclusive. Porque acho que é importante também começar a pensar nisso, né, tem um mercado da política, pessoas que vão fazer carreira na política que não tem nenhum tipo de engajamento social ou não tem nenhuma vontade de construir um país melhor ou não estão interessados em trabalhar pelo país, nem pelas comunidades, mas estão interessados em trabalhar pelas suas empresas, como, por exemplo, os pastores, enfim, da bancada da Bíblia, vão pensar, né, que no projeto de poder, por exemplo, tão bem desenhado, embora seja perverso, pelo Edir Macedo, tem esse jogo de avançar economicamente e avançar também politicamente ocupando o Carlos. Então, isso faz parte, as mulheres não são diferentes nisso, né, e essas mulheres de direita também não são. E falando nisso, né, eu estava escutando um pouquinho da conversa de vocês com a Ana Prestes, com a Maria Carlotto, e não sei se eu peguei o bonde andando, mas a Carlotto levantou uma questão que parece interessante, mas que é uma questão também muito perigosa, ela estava reclamando, né, que o... ficava meio que na conta do Lula a busca por uma equiparação da participação, enfim, das mulheres no governo. E, enfim, é um governo de coalizão, então está cheio de gente que não é de esquerda nem de PT nesse governo, né. E, obviamente, então, parece que ela reivindicava que esses personagens da política, os machistas aí que estão associados ao Lula, chamem mulheres para, enfim, para participar desse governo. E eu acho melhor que esses... Eu não acho que eles têm que chamar mulheres, não, eu acho que eles têm que sair do governo. Eu acho que, assim, é péssimo que esses sujeitos chamem as suas Damares Alves da Silva para, sabe, Damares Alves das Quantas, né, para trabalhar no governo. Então, porque elas não vão fazer diferença, ao contrário, Damares, por exemplo, que não fez diferença e não para pior. Era melhor que ninguém, melhor que tivesse um homem naquele ministério do que ter uma figura como a Damares. Então, a Damares foi uma, e é, continuou sendo uma mulher política que cumpre um papel deletério, um papel nefasto em direção às mulheres, em direção aos direitos humanos, menos a família, e, contudo, como figura conservadora, um personagem, enfim, dessa monstruosidade fascista, ela adquiriu muito poder. Esperamos que ela seja investigada e no tempo, no tempo devido, que ela seja processada e punida pelas coisas que ela fez e que fizeram muito mal ao nosso país. O que ela fez em relação aos indígenas, que é algo que nós não podemos esquecer, a desmontagem do aparelho do Estado que deveria trabalhar pela segurança e pelo combate à violência contra as mulheres. Todo mundo sabe que o governo de Bolsonaro, junto com Damares, F. Caterva, destruíram a máquina estatal que trabalhava, que tentava trabalhar, que tentava fazer coisas para combater, enfim, os governos passados, que tinha programas, enfim, de combate à violência contra a mulher. Bolsonaro sequer aplicou, sequer usou os valores, enfim, que deveriam ser investidos nesse processo, nesse processo de combate à violência contra as mulheres. Então, assim, de fato, as mulheres estão aí, essas mulheres de direita, ocupando espaço. Mas tem muita mulher na direita também que serve de laranja, né, gente? Que são mulheres, assim, que vão fazer política, não é porque isso faça parte da história delas, mas porque elas foram convocadas ou, às vezes, até enganadas, né? Muitas vezes, elas são simplesmente figuras que foram aliciadas ou seus nomes foram usados sem que elas nem saibam que elas estão fazendo política. Mas existem, sem dúvida, algumas, muitas, que são aquelas mulher do coronel, mulher do miliciano, mulher do político que é o dono do poder na sua cidade, no seu território e assim por diante. Então, as mulheres que ajudam ao patriarcado, elas não nos ajudam e, hoje em dia, nós podemos dizer que essas mulheres são figuras... Eu digo hoje em dia porque, durante muito tempo, muitas pessoas tinham medo de dizer isso, né? Essas mulheres são figuras patriarcais que, ao mesmo tempo, são vítimas do patriarcado. Elas ocupam uma posição que é paradoxal, porque elas estão lutando contra elas mesmas e, ao mesmo tempo, aderindo ao seu verdugo, ao seu algoce. É uma contradição tremenda, horrorosa. A própria Damares é isso, se você olha. É uma figura que faz parte desse jogo paradoxal e contraditório. E é engraçado que essa ministra do turismo, a Daniela, agora é Daniela Carneiro. E, até ela assumir, ela era a Daniela do Vaguinho, né? Eu acho que, no próprio governo Lula, ela está tendo ali a oportunidade de se colocar ali como a mulher Daniela Carneiro, né? Ela não foi mais chamada de Daniela do Vaguinho, que é já super machista, né? Ela foi eleita como a Daniela do Vaguinho, né? Que o Vaguinho... É, e que é a mesma coisa que a Michele Bolsonaro agora vai tentar fazer, né? Então... E é, num certo sentido também, não estou dizendo nada contra isso, porque é também o que a Janja já está fazendo, né? Porque as mulheres fazem isso, assim como os homens fazem isso. Quando você tem uma figura de poder, e você é casado com a figura de poder, você se mistura com aquilo. Então, a Janja, por exemplo, não existia, e de repente ela passa a existir. E isso é muito interessante, mas, é claro, ela precisará fazer alguma coisa para não virar simplesmente a mulher do Lula, e ela tem tentado fazer isso. Ela deveria, inclusive, abdicar do cargo de primeira-dama, como fez a mulher do presidente lá do Chile. Deveria fazer isso para se portar como uma feminista. Mas, ao mesmo tempo, é um cargo, né, gente? É uma espécie... É um cargo, é um estranho cargo. É um cargo esquisitíssimo. Qualquer feminista que realmente leva muito a sério a sua posição abdicaria desse cargo. Então, é importante que a Janja, à medida que ela vá avançando na sua reflexão como feminista, que ela abdique desse cargo, né? Isso que eu estou falando pode parecer um pouco exagerado, mas eu acho que seria muito interessante para o Brasil e daria um sinal anticonservador e um sinal de autonomia das mulheres e de autonomia feminista. Muito importante. Mas, enfim, tem todos os jogos de poder e, às vezes, as próprias mulheres não querem... Não querem... Talvez algumas não devam, outras não queiram sair dos jogos de poder. Contudo, eu achei muito bom falando... Estou falando essas coisas do governo e não quero ficar botando muito defeito nesse governo, mas, falando justamente na contramão dos defeitos, eu acho que está sendo muito interessante que tantas mulheres estejam sendo... Estejam ocupando cargos que são importantes e que... Cargos ministeriais, etc. Os bancos, como diretores, enfim, presidentes dos bancos importantes do Brasil, enfim, dos bancos... Do Banco do Brasil, né? Do Banco do... É, da Caixa e tal. Então, acho que isso é uma coisa importante, mas, ao mesmo tempo, de fato, nós precisamos avançar. E eu vi que vocês estavam conversando sobre isso antes e queria sempre lembrar que tudo isso começou em 2015, quando nós fundamos a Partida. A Partida foi o primeiro movimento que levantou a questão de mais mulheres na política no Brasil. E, se não foi, eu gostaria que as pessoas viessem me contar o que teve antes da Partida, porque a gente tem que escrever essa história. Então, a Partida estimulou, a Partida é a avó de todos os movimentos que tem hoje, os mais recentes, e que colocou, sem dúvida, o protagonismo feminino num outro lugar. E, mesmo, eu lembro muito bem disso, porque eu participei de tudo isso, eu participei de tudo. Eu me lembro, por exemplo, que em 2015 a Dilma Rousseff não era feminista. Eu me lembro que a Dilma não se dizia feminista, eu me lembro do evento, da construção do golpe, eu me lembro que eu fui a primeira pessoa, eu fui a primeira pessoa a falar, isso está, é só fazer a pesquisa e chegar lá na fonte. A primeira pessoa que falou sobre a misoginia do golpe fui eu. Por quê? Porque teve um tribunal Rousseff, um tribunal internacional no Rio de Janeiro, organizado pela Carol Proner e pelo Geraldo Prado. E eu me lembro que eles me chamaram com o objetivo de, eu era testemunha e eu tinha que falar sobre o estado de exceção e eu resolvi falar sobre a misoginia do golpe. E no dia seguinte, entrevistas, artigos e coisas que eu comecei a escrever e aí as pessoas começaram a falar disso como se não tivesse origem. Então, como eu não reivindico a origem de nada que não sejam as ideias que eu dei. E aliás, a ideia é uma coisa que você dá e joga no mundo, né? Mas eu gostaria de deixar isso dito porque a gente não pode apagar a história, ainda mais porque no caso da história das mulheres, tudo que fazem hoje em dia é nos apagar. Apagar nossa memória, apagar nossa biografia, apagar nossa obra, apagar, nos apagar. O apagamento, o silenciamento, o apagamento e o silenciamento, eles acontecem a todo momento, todo tempo e está acontecendo. Obviamente, muita gente nesse governo, muita gente que lutou pela democracia está se sentindo excluída, muitas mulheres, muita gente está se sentindo excluída, por exemplo, do governo, enfim, várias instâncias, muita gente, por quê? Estou falando das mulheres nesse caso, porque, de fato, nos jogos de poder, um dos efeitos dos jogos de poder que fazem parte da política é que certos personagens vão ser apagados pelos mais diversos motivos. E nós, mulheres, somos muito acostumadas ao apagamento porque isso faz parte da nossa história. Sempre, ao longo da história, tudo que aconteceu foi apagar-nos, silenciar-nos. Eu sempre cito, Michele Perrot e Jorge Dubic escreveram aquele livro, aqueles cinco volumes, organizaram os cinco volumes da história das mulheres, eles, no prefácio, eles começam dizendo a história das mulheres é uma história de esquecimento. Então, nós que militamos, nós que lutamos por direitos, todo o tempo a gente tem que ficar lembrando esse esquecimento, esse silenciamento, esse processo e eu acho que o governo do Lula, eu acho que o Lula, pelo seu compromisso, está tentando evitar esse apagamento. e acho que as ministras todas, a Primeira-Dama e assim por diante, as mulheres que trabalham nesse governo, as mulheres do PT, têm plena consciência disso hoje em dia. Então, dizer isso, só para a gente, nunca tem tempo. Muito bom. Muito bem. Eu fiquei aqui com uma curiosidade agora, porque você falou do papel da Primeira-Dama, do Primeiro-Damismo ou do Primeiro-Omismo, não sei qual nome seria, o Quando Homem, é porque eu lembrei da série Borgen, você deve ter visto. Eu vi um pedaço, eu vi alguns. é a série da Primeira-Ministra, a Brigitte Lindborg, e ela é casada... Na Dinamarca. Na Dinamarca. E ela é casada, casada, tem filhos e tal, dois filhos, e o marido dela é o cara que trabalha, tem seu emprego lá, ele até teve que mudar de emprego, porque ele estava no mercado financeiro, ele teve que ir para outra coisa, prestar serviço em outro lugar, para não criar um problema ético, e a vida seguiu, e seguia. Em outros países, essa cultura, dessa relação do casal, um ganha a eleição, o outro continua a vida, é normal, porque parece que o modelo americano é um pouco o que a gente segue. Se você for ver, no caso da outra série lá, qual é o nome do cara que foi preso por a série sexual? Saiu, não foi preso, mas, enfim, que é famosíssima. A mulher é política também, se envolve nos jogos de poder, depois, é uma outra perspectiva. Você que está, não tem que morando fora, tenha olhado... House of Cards. House of Cards, perdão. House of Cards. Eu estou usando as séries como referência, porque me veio na cabeça do que você estava falando. Então, eu não assisto muito dessas coisas, mas essa House of Cards, acho que eu assisti 15 minutos, é que eu não tenho paciência. Eu não consigo, mesmo quando eu vejo, eu levantei e fui fazer outra coisa. É muito legal. Então, essa, eu assisti, assim, com muito esforço, porque eu acho chato, mas acho chato o estilo, acho chato a conversa, acho chato a espera. Para mim, se eu escrevo um texto, já resolveu, sabe? Eu tenho muita impaciência com audiovisual, e mesmo com cinema. Eu só vejo cinema se eu quero estudar, para mim, não é um entretenimento. Então, mas essa Borg, eu acabei vendo uns três, quatro, porque ela realmente tinha uma questão bem séria, isso me interessou. E aí, sim, apareceu essa mulher que não era, não era, então, uma, não era uma mulher, digamos, uma mulher tradicional dentro dos esquemas conservadores da sociedade patriarcal, estava lá fazendo política, assumindo o mais alto cargo, e tinha um marido que era uma figura, uma figura que, enfim, teve que ocupar esse lugar secundário diante de uma pessoa que tinha um protagonismo extremo, né? E que é uma coisa muito difícil para os homens assumirem. Eu não segui muito na série, eu sei que depois as coisas acabaram muito, parece que acabaram muito mal, e que esse marido fofo e meigo deixou de ser isso, né? Isso é um, é uma questão também, porque, uma questão interessante, porque no território da política tem alguns intelectuais e pessoas que gostam de discutir essa separação e essa ligação, ao mesmo tempo, que existe entre o público e o privado. E, de fato, as lutas de poder e a falta de mulheres no campo, na vida pública e na esfera do poder e nos espaços de decisão tem uma correspondência com esse laboratório da misoginia e da violência contra as mulheres, que é o lar, que é a casa. Então, digamos, as mulheres em casa devem ser o quê? Empregadas domésticas, seres obedientes, seres silenciosos. Vou citar aqui de novo o Edir Macedo, porque ele é um primor da exposição desse tipo de preconceito e de violência. Ele fala, né, que as mulheres nunca devem ganhar mais que os homens, nem ter mais poder que os homens, nem estudar mais, porque se elas não forem obedientes aos seus maridos, então a família não se segura, né? Então, a função das mulheres, e estou falando dele como um expoente do conservadorismo no Brasil, mas como ele, muitas pessoas pensam nas mais diversas classes sociais, nas mais diversas religiões, nas mais diversas raças, nas mais diversas escolaridades, enfim, essa ideia de que as mulheres devem servir. Então, mesmo nas classes exploradoras, as mulheres, mesmo as mulheres, então, ricas, são mulheres servis aos seus maridos com raras exceções, são exceções que confirmam a regra, né? E eu acho que é interessante a gente fazer essa analogia entre o público e o privado para pensar isso, porque essas mulheres que vão hoje fazer política, elas também trazem, elas têm percebido que isso é também um capital político importante, trazer o lado mulher-mãe, o lado mulher que é capaz de parir um filho, que tem uma gravidez, que vai lá e se afirma como corpo que faz um filho, está na moda, com todo o respeito, com todo o carinho, e eu gosto muito dessa moda, ver essas mulheres que são políticas e que fazem seus filhos e apresentam seus filhos. Quem começou a fazer isso foi a Manuela Dávila, ela foi muito maltratada por conta disso, contudo, ela abriu caminho para que, hoje, a Marília Arraes teve seu filho, estava lá a foto da criança no Instagram, maravilhoso, enfim, que sejam muito felizes e tal, mas a Líria Petroni, a... esqueci o nome dela, a Sérgio Bonfim e várias outras mulheres que vêm trazendo seus filhos e vão mostrando que lugar de mulher que, inclusive, tem filho é também na política. Então, é, digamos, uma moda ou se a gente quiser usar um outro termo mais, sei lá, mais simpático, a gente pode dizer que é uma tendência da política que essas mulheres venham com tudo, venham com aquilo que é a realidade delas, né? Antes, as mulheres ficavam escondendo os filhos ou achando que os filhos não deveriam vir para a esfera pública. Mas o que que eu estou... Por que que eu estou dando esse exemplo também? Porque a gente está vendo essa passagem dos territórios, do público e do privado, e que, para as mulheres, essa passagem que faz sair da esfera doméstica e entrar na esfera pública, para as mulheres, isso é bom. É bom mostrar que a gente lava, passa, cozinha, tem filho, engravida, tem filho, limpa a casa, dá de comer para as crianças e ainda faz projeto de lei, ainda administra uma cidade, ainda vai para o ministério. Todas essas mulheres ministras, a Aniele, que tem essa pegada de contar toda semana o que ela está fazendo, que é muito o que ela já fazia antes, quando ela tinha, era presidente, diretora do Instituto Marielle Franco, a Aniele Franco, ela já contava o que ela fazia, ela já deixava a vida dela exposta nas redes sociais e agora ela vem contando que toda aquela vida que ela tinha inclui ser uma ministra que vai lá e trabalha muito também. Então, eu acho isso tudo muito interessante e, obviamente, com o avanço das mulheres na política, avança também a violência contra as mulheres na política e a matança de mulheres na política pelo mundo afora. Eu estava lendo hoje um artigo que saiu no Média Parte aqui na França, que é justamente o título do negócio é Mulheres para Abater. E um grupo de jornalistas fez uma pesquisa pelo mundo afora mostrando a quantidade de mulheres que são assassinadas porque são militantes políticas, que são ameaçadas de morte, que sofrem linchamentos virtuais. Eu, inclusive, gosto sempre de lembrar que sou uma sobrevivente disso, por isso que até hoje não pude voltar ao Brasil, porque eu sou uma pessoa que me encaixa justamente nessa violência toda, mas porque consegui escapar não fui morta. Marielle Franco foi morta. das nossas assassinadas, talvez a mais conhecida, e uma coisa que essa pesquisa constata é o óbvio, óbvio, assim, terrível, mas que é emblemático do que significa o patriarcado. Todos os assassinos são homens, todos. Quando se descobre quem é um assassino, o assassino é um homem. Não existe uma assassina mulher. Se tiver, ela vai ser uma exceção à regra. Agora, a quantidade de mulheres mortas e assassinadas é gigantesca. E feminicídios avançam, perseguições avançam, ameaças avançam, porque estamos numa cultura patriarcal e os homens, na sua aliança histórica, não querem sair desse lugar e, sobretudo, o seu grande capital histórico sempre foi a violência, como metodologia, como tecnologia política. a violência continua na mão dos homens. Então, isso também precisa ser levado em consideração. As mulheres não têm essa violência para dispor, porque ela não faz parte da cultura feminina e feminista. Isso é uma questão. A violência faz parte da cultura machista, masculinista, tudo isso. E os dados do Fórum de Segurança Pública são estarrecedores. cresceu o número de violência. A Márcia falou de misoginia do golpe, eu me lembrei de uma imagem. Eu quero pôr, para nunca mais esquecer que isso aconteceu. E foi porque a gasolina estava a 2,50. Esses caras saiam com carros, com a Dilma, assim, desse jeito e faziam esse tipo de coisa. E aí, lembrei de uma outra coisa, que é o comportamento da mídia. E teve muitas coisas horrorosas, mas teve uma que me deu muita raiva, na época, escreveu um texto. Infelizmente, foi uma matéria feita por uma mulher, que é essa capa da Isto É, daquela ocasião, que é As Explosões Nervosas da Presidenta Dilma. em surtos de descontrole, com a iminência do seu afastamento e completamente fora de si. Dilma quebra móveis dentro do palácio, grita com subordinados, xinga autoridades, ataca poderes constituídos e perde também as condições emocionais para conduzir o país. Não tinha nessa matéria nada, nenhuma falinhão, nenhuma prova, nada, nada. É uma matéria de seis, sete páginas e eu tinha estado com a Dilma uma semana antes dessa matéria. Tinha feito uma entrevista junto com a Maíra Street, com ela lá dentro. Já era dentro do impeachment da Câmara e o impeachment do Senado. Quer dizer, fizeram muito, fiz esse parênteses aqui para também render uma homenagem à Dilma, que foi vítima de agressões acachapantes e conseguiu sair do palácio e enfrentar os tiranos naquela tribuna do Senado com uma dignidade que talvez só uma mulher que já vivida e construída nas lutas como ela poderia ter. Por muito menos o Bolsonaro chorou. E essa foto aí, eles pegaram um zoom de uma imagem dela num jogo da Copa. Aí colocaram ela, que ela estava torcendo lá para o Brasil, pegaram uma imagem dela. É de uma canalice a toda prova, né? Agora, gente, olha o que não faz então uma narrativa. E o que é o patriarcado? É uma máquina de produção de linguagem. De produção de linguagem de ódio, de discurso de ódio. A misoginia é discurso de ódio contra mulheres. Quem de nós sendo mulher, cis, trans, branca, preta, indígena, com deficiência ou não, quem sendo mulher nunca foi vítima de algum tipo de violência simbólica ou física? É estrutural essa violência. E essa violência é produzida, produzida linguisticamente, o patriarcado é uma produção linguística da violência. Uma produção violenta todo o tempo de ódio contra as mulheres. Por isso que eu ando também defendendo a criminalização da misoginia, que é mais um assunto que a gente teve que colocar na pauta nos últimos tempos. Enfim, é muito assunto, mas é mais uma questão séria para se levar em conta nos próximos tempos, nos próximos anos desse governo. Espero que não demore tanto assim. Mas é uma questão controversa e acho que as pessoas não estão avaliando todos os aspectos que estão em jogo, mas acho que precisa ter isso sim. Do contrário, a gente fica muito desprotegida. Não que a lei vá nos proteger, mas quero dizer de todo o estado de exceção no qual a gente ainda continua vivendo, as mulheres são as figuras mais e mais desprotegidas. Tem lei para todo mundo, mas para as mulheres não tem. É uma questão interessante também. Olha só, tem aqui alguns comentários, vou ler aqui. Carol Maia, se Janja abdica o cargo de primeira-dama, ela não estaria impedida de participar do governo por configurar nepotismo? A Carol também perguntou. Não sei. pensar que há um ano estávamos sendo homenageadas, entre aspas, por Aras, por termos o prazer em escolher a cor do esmalte. É, noeja. nossa, muito bom. Novos ventos, amores, é, novos ventos, né, Carol? Muito bom, sem dúvida, é bom lembrar, né? E a Carol também diz, oito de março é um dia político, um dia de luta, não quero flores, quero respeito para todas nós em todos os espaços. É isso aí. comitê-lo ali, desculpem as feias, mas beleza é fundamental nesse caso, beleza interna. Então, parabéns a todos os progressistas, parabéns, Dri, para minha filha Ingrid, que sendo uma técnica de tênis, desafia o sistema. Olha só, o tênis também é um esporte masculino, né? O Sérgio está falando que eu tenho que fazer o faladri. Olha, na Alemanha, dia das mulheres é feriado, gente, tinha que ser feriado para as mulheres. O Sérgio está aqui para fazer... Deixa o Rovai fazer o... O pessoal está querendo acabar com o Fala Rovai, Márcia. É, Maria, muito obrigada aqui pelo Super Sticker. O Vitor Sarmo, viram o vazamento de mensagens de Zep, não vi, autoridades britânicas durante a pandemia pelo Telegraf, lockdown files, eu não vi, eu não acompanhei essa história. Vitor, que é nosso embaixador lá em Brasília. E o Leonardo Reis diz, é preciso falar das mulheres trans, o Brasil ostenta os piores índices de violência contra elas, é verdade, para elas resta... Agora a gente tem a Erika Hilton, o Duda Salaberti, mas para as mulheres trans elas mais morrem e só sobra a prostituição para elas, o que a gente está vendo aí a luta da Erika e de várias outras mulheres trans para mudar essa realidade, né, Márcia? Deixa eu ver se a Yara... A Yara caiu, mas a Yara acabou de sair do evento lá do Palácio do Planalto, vamos ver se ela consegue entrar rapidinho para nos contar se... o que rolou lá para a gente para ela entrar aqui, estou perguntando aqui para ela se ela vai conseguir entrar. E... aqui, não precisa ser hoje, é que bom, Vera, por favor, né? Hoje a gente tinha que estar de feriado, mas Márcia, seu destaque aí final agora, então, para a gente já estar chegando ao final do Fórum dos Meios, daqui a pouco tem o Fala, Rô, vai, não tem fala dele. Rapaz, eu estou achando que vou deixar de fazer o Fala, Rô, vai. Não, gente, pelo amor de Deus, mas trabalha para mim, eles pensam que é fácil falar, fazer editorial assim, tem que ficar preparando, é um maior tranco, gente, danado. O povo acha que falar não gasta, não cansa, que você não se prepara. Eu tenho muita canseira disso e imagina dar aula, gente, você tem que organizar tudo, estudar, estudar, quantas horas você demora, anos estudando para saber certas coisas, é muito lascada e depois falar é complicado. Então, Rô, vai, eu sou a favor de que você continue fazendo fala, Rô, vai, quando ela desejar, se ela quiser fazer, vai ser ótimo também. Ela tem o espaço aberto, ela manda, ela manda. Ela é dona da casa, então, está ótimo. Ô, Márcia, queria te dar um espaço para fazer um destaque final e falar dos teus livros, dos teus trabalhos também, divulgar para a gente. Então, eu só quero agradecer a vocês e dizer para as mulheres que estão aí hoje invocadas com a questão do 8 de março, que hoje realmente é um dia muito importante, é importante que ele vire feriado. Eu queria sugerir que as pessoas buscassem conhecer mais nesse contexto em que a gente está lutando pela criminalização da misoginia e estamos lutando para que o feminicídio seja combatido e levado a sério nesse país. Os índices de feminicídio são gigantescos, inclusive o feminicídio político pelo mundo afora, como eu estava falando. E eu queria falar de uma coisa, porque eu tenho ouvido muita gente falar sobre contra o feminicídio e tal. Eu queria contar que na virada de 2020 para 2021, eu coloquei um post no Instagram chamado, em que eu falava precisamos conversar sobre o feminicídio. Era só esse texto. E a Vilma Reis, lá da Bahia, nossa querida, escreveu uma mensagem assim, massa, então vamos falar. Aí nós nos telefonamos e combinamos de fazer uma campanha. E três dias depois éramos três mulheres, cinco dias depois éramos 15 mulheres, vinte dias depois éramos 100 mulheres. Hoje nós somos milhares de mulheres articuladas, mais de, sei lá, 800 entidades feministas espalhadas pelo Brasil, de praticamente todos os estados da nação. E nós temos uma campanha, então, que tem já dois anos que se chama Levante Feminista contra o Feminicídio. E eu e a Vilma criamos essa história no sentido, assim, de ter dado o pontapé inicial, mas essa campanha hoje, ela é operada por tantas mulheres, porque nós, como feministas, não gostamos de lideranças verticais, nós gostamos de trabalhos de liderança horizontais e produtivos e criativos e reprodutivos. Então, hoje tem muitas mulheres que são envolvidas com esse Levante, que trabalham pelo Levante, que levam adiante essa campanha, e eu sugeriria que as pessoas procurassem no Instagram e no Twitter materiais, porque a gente tem no Instagram Levante Feminista e Levante Feminista contra o Feminicídio no Twitter. Então, é a minha colaboração para esse dia 8 de março no ano de 2023, colocando que a nossa luta é seríssima, importantíssima e uma luta que, certamente, com o avanço do tempo e se nós conseguirmos nos manter vivas, que é o nosso projeto, vai, sem dúvida, mudar o Brasil e será a grande alternativa ao Brasil, como eu venho dizendo desde 2015 quando eu sugeri que a gente fizesse um partido feminista e criamos, então, a Partido. Então, essa é a minha colaboração e agradeço muito a vocês e sugiro que o Rovai continue fazendo seu Fala Rovai e que o Dri faça o que ela quiser. Bom, Marcia, a gente queria te dizer que a gente ficou muito feliz de poder te trazer aqui no Dia das Mulheres e fazer justiça que você tem sido uma das pessoas mais importantes nessa construção política de avanço da luta das mulheres feministas na história recente do Brasil. Então, aqui na Fórum você tem esse reconhecimento. Obrigada, gente. Muito obrigada, Márcia. Prazer imenso. Um beijão para vocês, tudo de bom. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada, Márcia. É isso que é linda. Obrigada, Márcia. Obrigada.